MÚSICA A história é assim, ó Já não faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Só pegava poeira Não olhava pra mim Um dia eu decidi O quê? Que não tem dinheiro O trem era tão feio que nem Sobrava onze pra mim Agora eu tô mudado O meu moço tá cheio Mulher lá tá atrás Eu tenho Vem menina de rã Pra quem não sente se entenda Mulher nada louco Que já não vai ser rentável Vem menina de rã Pra quem não sente se entenda Mulher nada louco E já eu tô mais saindo A rocha vai A história é assim Já não faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Só pegava poeira Só pegava poeira Não olhava pra mim Um dia eu decidi Que eu não tenho dinheiro O trem era tão feio que nem sobrava onze pra mim Agora eu tô mudado O meu moço tá cheio Mulher lá tá atrás Eu quero Que eu andava a pé Vem menina de rã Pra quem não sente se entenda Mulher nada louco E já não vai ser rentável Vem menina de rã Pra quem não sente se entenda Mulher nada louco Isso aí eu vou, mas isso aí é verdade Isso aí eu vou, mas isso aí é verdade